Sozinho foi e o Salvador sofreu lá no jardim O amargo fé ali bebeu, sofreu, penou por mim Tão só, tão só sofreu por mim e por ti E foi pra nos salvar do mal que ele padeceu Tão só, tão só Rejeitarás tão grande amor Sem mais considerar o seu valor Tão divino Capaz de te salvar Tão só, tão só Sofreu por mim e por ti E foi pra nos salvar do mal que ele padeceu Tão só, tão só